Dica de foto de marmita. Cara, essa daqui é uma foto assim, eu sei que a marmita, ela tem algumas dificuldades na marmita que a gente enfrenta. Primeiro dela, que muita gente não gosta e acha esquisito e sente que tá desvalorizando a foto, é a questão da embalagem. E a primeira coisa que eu adianto pra você é se eu sou uma pessoa que quer comprar marmita, eu imagino que vai vir numa embalagem dessa, então eu não preciso esconder. O que eu tenho que fazer é valorizar isso. Como que eu valorizo isso? Tem algumas formas de você fazer essa valorização. Mas a primeira questão que eu queria falar aqui é do ângulo. Aqui a gente tá com ângulo também, é aquele ângulo mesa virando, sabe? Que não é um ângulo que eu pego meu celular e eu torço ele aqui no canto, porque, sei lá, eu quero enquadrar alguma coisa a mais e não sei por que, caramba, as pessoas fazem isso. Ficou torta a foto. Ela não tá reta. Isso daqui sempre vai tá com uma cara de amador não harmônico. Então, assim, eu sugiro sempre você usar o seu celular reto, tá? Reto. No máximo você vai inclinar assim pra cima, assim pra baixo. É aqui o ângulo que você vai fazer, não é assim. Você não vira o celular desse jeito. Sempre reto. Quando a gente fala do Instagram, a gente vai tirar foto reta. Rede social aqui, ó, a gente corre o feed. O nosso celular tá na mão aqui. A gente consome o conteúdo desse jeito. Então, não tira a foto assim. É sempre assim. Sempre reto. Aqui tem mais algumas fotos, todas... Mais umas fotos seguindo esse ângulo. Beleza. As cores estão bonitas, mas o ângulo tá tortaço. Aqui, também, a pessoa, ela cortou, tá vendo? Cara, cortou uma parte dessa marmita, cortou uma parte dessa, cortou uma parte dessa e dessa. Ou seja, ela não enquadrou nenhuma 100%. Ficou todas no meio do caminho. Aqui volta o nosso ângulo torto. A luz que não tá favorecendo. E, ó, eu sei. Muita gente dá desculpa falando, Beto, mas é mó correria que eu não tenho tempo pra fazer as minhas fotos. Você fica reclamando que o ângulo tá torto, mas você não sabe a correria que é aqui na cozinha. Eu sei que muita gente deve estar pensando isso de mim agora. Mas a questão é o seguinte. Se você... Você faz o seu produto pra quê? Pra vender? Então, você não pode deixar em segundo plano a foto bonita. Porque é a foto bonita que vai vender o teu produto. Isso é um fato. Isso é um fato. Então, não vem reclamar que você tá sem tempo. Se você tá sem tempo, você tem que se virar e arrumar pelo menos uma hora na tua semana. Uma hora na sua semana pra você fazer uma bateria de fotos bonitas. E isso você vai divulgando ao longo da semana. Não é porque você vai postar uma foto hoje que a foto tem que ser feita hoje. Você pode fazer no seu final de semana fotos pro final de semana inteiro. Pro final de semana inteiro. Você pode, em um dia do mês, fazer o conteúdo do mês inteiro. Você pode, em dois dias do mês, fazer conteúdo pra três meses inteiros. Cara, você pode. Você pode. Principalmente se você vende o mesmo produto durante meses. Ó, meu sabor de marmita, eu sempre tenho esse, 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 esse. Cara, pega uma produção, faz dez fotos de cada sabor e deixa isso no seu banco de dados. Mas toda foto que você postar tem que ser de um nível profissa. Por quê? Porque dá credibilidade. A pessoa sente confiança em comprar aquilo. Se não, não vai. Cara, se você colocar uma foto meia boca, a pessoa vai ver o teu concorrente, a foto vai estar mais bonita e ele vai comprar. E eu vou mostrar um aqui, ó. Eu salvei, inclusive, uma foto de marmita. Muito louca. É uma empresa que tá começando agora. Eles não têm nem noção de que eu vou, de que eu tô fuçando e mostrando isso. Na verdade, eu compartilhei nos stories, já. Cara, tem uma foto de marmita muito louca. Marmitas. Aqui, ó. Que eu separei duas. Cara, olha essa foto. Cara, é a mesma caixinha da marmita. É a mesma. É a mesma, ó. Olha uma. E olha a outra. Cara, se as duas fossem o mesmo preço, qual você compraria? Essa? Ou essa? Essa? Opa. Ou essa? Eu posso compartilhar aqui, porque são de lugares totalmente diferentes. Então, a pessoa que tá em BH, ela não vai comprar uma marmita lá do sul. Ela vai comprar de BH. Então, assim, são dois concorrentes, mas de estados completamente diferentes. Então, a gente tem essa marmita e a gente tem essa marmita. Cara, olha como, através da foto, você pode mostrar produtos muito parecidos, com valor totalmente diferente de percepção. Cara, eu pagaria o dobro por essa marmita. Eu pagaria o dobro, tranquilamente. E, cara, a pessoa fez algo super sofisticado nessa foto. Cara, essa foto tá muito bem feita. Foi uma pessoa que manja que fez essa foto. A pessoa colocou a composição de cenário. São ingredientes que fazem parte da marmita. Ela colocou um cenário reconfortante. Então, tá muito diferente desse cenário que é mais frio, tá vendo? Tem até uma cor azul, que não é muito apetitosa. A luz não tá muito boa. Vem um mármore brilhante. Aqui tá a tampa da marmita de baixo, com vidro no canto. E aqui, ó. Outra parada. Não adianta, ó. Eu vou mudar de novo. Não adianta nem a pessoa falar aqui irresistível. Cara, pra mim, irresistível é isso. Isso é irresistível. Essa marmita tá bonita demais. É difícil fazer foto de marmita, mas não é impossível. Você não precisa viajar sofrendo falando a minha foto não fica bonita porque é marmita. Cara, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Você que tá fazendo pouco caso do seu produto. Porque ele pode ser muito bem valorizado. Muito bem valorizado. Então, não viaja. E tem aqui uma outra que eu coloquei também, eu peguei. Essa daqui, ó. Essa daqui é um pouco mais natural, mais palpável pra quem não tem habilidade. Mas é uma... Ó, a pessoa teve o cuidado de colocar o pimenteiro ali no canto. Ela deixou a marca, ó. Isso daqui chegou do delivery. Ela deixou, ó. Taste delivery. Então, já fala que tem um delivery. Já colocou salada e sopa aqui no fundo. Já tá um pouco mais coloridinho. Aqui, ó. Ela fez um outro ângulo. O ângulo de cima, onde mostra. Aqui colocou... Deu uma desfocadinha no fundo. Também tá legal. Tá interessante. Então, assim. A pessoa que vende o delivery, ela já sabe. Nossa, olha que legal. Vai chegar isso na minha casa. Uma foto que não tá produzida, mas tá legal. Então, assim. Eu acho que vale reavaliar esse tipo de produção se você quer realmente aumentar suas vendas. E, assim. Se tiver uma galera de marmita aqui, eu vou ficar... Porque é uma galera que tá toda hora mandando mensagem. E eu sei que vocês podem melhorar muito o conteúdo de vocês. Não é a embalagem que vai comprometer a apresentação das suas fotos. É sim a técnica que você usa pra produzir. E você pode fazer fotos muito bonitas dos seus produtos. Com certeza absoluta.